Senhoras e senhores, façam um grande aplauso a Mr. Michael Douglas Orio! Senhoras e senhores, façam um grande aplauso a Mr. Michael Douglas Orio! Senhoras e senhores, façam um grande aplauso a Mr. Michael Douglas Orio! Façam um grande aplauso a Mr. Valerio Papaldi, Girona! Valaio Papaldi, Girona! Senti che traccia! Valaio Papaldi, Girona! Il titolo dell'incontro, un signor Aveli, Muay Thai, 60 kg, tre riprese da tre minuti, stazione birra, fatemi sentire! RELIE! Prima ripresa! DAGIA VALELELE! HALELELE! DAGIA MANELE! Obrigado. 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 Primeira temporada. Obrigado. Obrigado. acompanhado por um aplauso, a segunda repressa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?